Olha só, parece um pendrive, um aparelhinho pequenininho e tem muitas funções dentro, tem muitas coisas aí, pode transformar a sua TV em Smart, tem aplicativo de canais, aplicativo de filmes e séries, você consegue acessar vários outros aplicativos aí com esse pendrive, que eu vou explicar mais sobre esse aparelho e durante esse vídeo. E aí galera, beleza? Eu sou o Leon Base, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, e hoje eu trouxe para você então o Touro Stick. Esse Touro Stick aqui nada mais é do que uma versão light, digamos assim, do Touro Box Pro. Para você que não conhece, a linha da Touro, a Touro tem três aparelhos aí no mercado, de IPTV, tem o Touro Box normal, o Touro Box Pro e o Touro Stick. Esse aqui que eu estou na mão é o Touro Stick, ele é bem pequenininho, é uma versão mais light mesmo, assim, é porque ele tem 1GB de memória RAM e 8GB de armazenamento, né? Mas é uma box, é uma box não, é um aparelho que já, né? Com um Bluetooth, tem Bluetooth nele, né? Então ela fica instaladinha lá, escondidinha atrás da TV, né? E funciona tranquilamente. Ele tem aplicativo próprio da marca aí, né? Para canais, tem aplicativo ali com filmes e séries também, tem o setor ali do YouTube, né? E tem ali a Play Store, que você pode estar baixando vários outros aplicativos. Ele tem Wi-Fi Dual Band, tem Bluetooth também. E aqui, no aparelho, esse aqui é o aparelho, ele é bem pequeno mesmo, né? Ele tem então a saída da imagem HDMI, né? Aqui do ladinho aqui tem a conexão da energia, uma conexão aí USB tipo C. Essa tua TV tem entrada USB, eu recomendo ligar o cabinho aqui e ligar na própria TV, que daí assim, quando você liga a TV, automaticamente já liga o aparelho sozinho. E aqui também tem uma entrada USB, eu já vou explicar para que serve essa entrada USB. Antes disso, né? Eu quero que você dá uma conferidinha depois do vídeo lá no site da LB Store, um site aí parceiro do canal, onde tem vários aparelhos eletrônicos, acessórios aí com excelente preço, né? Então vale a pena conferir, né? Inclusive, se você quiser saber o preço desse aparelhinho aqui, dá uma conferida lá no site da LB Store. Então, como eu estava falando aqui da entrada USB dele, serve para, de repente, você conectar um pendrive para você visualizar fotos, músicas, ou um controle para você jogar ou para você mexer, um controle via Bluetooth. Serve também para você conectar um adaptador para cabo de rede. Como esse aparelho aqui é só pelo Wi-Fi, dá para você usar um adaptador USB para RJ45, né? Para aquela entrada de rede. Outra coisa, eu recomendo esse aparelho para você usar se o teu roteador fica bem próximo do local onde ele vai ser instalado. De preferência, no mesmo cômodo. Digamos assim, o seu roteador fica na sala, né? Então, o teu Wi-Fi está saindo ali na sala e a TV está do lado. Então, é excelente para isso, no caso. Se ele pega um sinal médio, fraco, eu não recomendo porque a tendência é maior de travamento. Então, tem que ter um sinal de Wi-Fi bem bom para você usar esse aparelho, né? E daí ele vem junto, então, o manualzinho de instalação. Vamos abrir a caixa para ver o que mais que acompanha nesse aparelho. Uma coisa legal que eu gosto aí nesses aparelhos aí são as teclas de atalho, né? Esse controle é um controle via Bluetooth. Então, você não precisa estar mirando no aparelho para que ele funcione. Daí ele já tem as teclas de atalho aqui para os aplicativos dele. Então, facilita bastante aí para a navegação, né? E ele vem, então, com um adaptador, né? Um cabinho curtinho aí, um cabinho HDMI, né? Não é adaptador, é um cabinho HDMI pequeno mesmo. Próprio, né? Para ficar escondidinho lá atrás da TV. E vem, então, um cabo USB. Então, você usa a própria TV, né? Para fazer a alimentação aí, para energizar o aparelho. Se caso, né, a tua TV não tem USB ou você não queira usar o USB da TV, você pode conectar uma tomadinha da casa do celular. Não tem nenhuma aqui agora, mas a tomadinha simples aí do carregador de celular também serve para você carregar, ou melhor, energizar aí o touro estímulo. Então, esses são os acessórios aí que acompanham a caixa aí desse aparelho. Então, né, se você tem, de repente, o roteador aí do ladinho já da sua TV ou no mesmo combo aí, vale a pena adquirir aí o touro stick, né? O aplicativo dele, os aplicativos, o sistema, enfim, o sistema, né, em si, é o mesmo, né, do touro box pro. Então, é o mesmo sistema, a única coisa que muda é a memória RAM dele, que é 1GB só, o da touro E2, né? O da touro box pro E2, esse é 1GB e o 8GB de armazenamento é igual. Então, a única coisa que muda mesmo ali é a parte das conexões, né? Não tem entrada de rede e tudo mais, mas se você tem ali o roteador, né, do lado, né, eu recomendo o touro stick, é uma ótima opção para você. Beleza? Então, esse foi o videozinho de hoje, espero que você tenha gostado. Não esquece de conferir, né, o site da LB Store e se inscrever no canal. Depois eu quero que você comente aí o que você acha dos aparelhos da touro box, né, que assim ajuda aí outros usuários a estarem por dentro aí de como que tá o funcionamento aí também. Beleza? Valeu, galera, um abraço e até mais. Fui!